Se a intenção é encerrar um ciclo, aprender com experiências vividas este ano e verdadeiramente subir de nível para uma nova fase da vida, é possível incorporar as palavras fundamentadas na filosofia estoica. Você pode começar a praticar esses 10 hábitos, não apenas ouvir, mas se comprometer a praticar todos os dias. A filosofia estoica é focada na prática. Aqui você encontrará uma série de ferramentas mentais, atitudes diárias e práticas aplicáveis entre outras ferramentas que podem ser usadas para ajudá-lo a superar, seja qual for a situação, para o seu próprio bem e para o benefício de todos ao seu redor. Antes de continuarmos, aproveite o espírito natalino e deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos ajude a fazer mais conteúdos como esse e levar essa clareza mental para mais pessoas. Agora vamos aos 10 hábitos inspirados no estoicismo, criados para marcar essa transição de 2023 para 2024. 1. Crie uma rotina. Pense no seu dia como um quebra-cabeça. Sem uma rotina, é como ter peças soltas sem conexão. Contudo, ao seguir uma rotina, você organiza essas peças criando uma imagem clara e completa. A rotina não te transformará em um robô com horários marcados. O poder da rotina não está em ser rígida, mas sim em oferecer um caminho para direcionar sua energia de maneira eficaz. A rotina tem a capacidade de ser um mapa que guia suas escolhas. Isso nos traz clareza para agir em nossas vidas. Quando sabemos o que temos que fazer, oferecemos ao nosso cérebro previsibilidade. Dessa forma, ele gastará menos energia tentando adivinhar o que acontecerá no próximo momento do nosso dia e o que nos torna mais eficientes e produtivos. Sêneca, um dos mais influentes filósofos estoicos, já sabia disso e certa vez disse A vida sem uma meta é completamente vazia. Um dia, bem estruturado, é um dia bem aproveitado. Algumas vezes entendemos o significado da palavra meta, apenas para objetivos importantes, como algo distante a ser alcançado. Mas na verdade, ela pode ser aplicada a todos os momentos de nossas vidas. Então, como você constrói essa rotina? Não se trata de simplesmente copiar os hábitos ou planejamentos de outras pessoas, mas de criar uma rotina compatível com a sua realidade de vida. Se você é jovem, mora com seus pais e está na faixa dos 20 anos, sua realidade é completamente diferente de alguém que é mãe e tem dois filhos, por exemplo. Ou se você é casado e tem obrigações e responsabilidades em relação à sua casa, filhos e família. Portanto, é crucial começar identificando as cartas que você tem atualmente na vida. Compreenda o que você possui e quais são as suas possibilidades, ou seja, o que você pode fazer com o que tem. Construa sua rotina a partir disso. Com isso você entende onde você está atualmente em sua vida, identificando suas circunstâncias, recursos e responsabilidades. Em seguida, você pode definir claramente para onde deseja ir, estabelecendo metas realistas e significativas. Ao entender sua posição atual e visualizar seus objetivos, você pode alinhar suas capacidades e recursos para criar uma rotina que seja viável e eficaz. Dedique suas horas mais produtivas às tarefas mais importantes, aquelas que exigem sua atenção e total criatividade. Para mim, a rotina começa cedo, se trata de dominar amanhã e não permitir que ela me domine. Começo cedo o meu dia, com atividades que estabeleçam um tom positivo, como meditar, fazer exercícios ou estudar. Isso me traz mais clareza antes mesmo que o mundo acorde. No entanto, é importante lembrar que uma rotina não se resume apenas ao trabalho, é uma questão de equilíbrio. Inclua hábitos que nutram a mente, o corpo e a alma. Isso pode envolver ler um livro ou passar um tempo de qualidade com alguém que você ama. E não importa o que aconteça, mantenha sua rotina. A consistência é o elo que mantém tudo unido. Conforme você constrói essa rotina, perceberá que ela se torna uma base para o cultivo de bons hábitos. Afinal, como Sêneca nos lembra, os princípios são necessários. E o que é uma rotina, se não um princípio pelo qual você vive a cada dia? Aceite essa estrutura e observe como o caos incerto se transforma em uma sinfonia de produtividade e paz. Ao abraçar uma rotina equilibrada, você não apenas domina seu dia, mas também cria espaço para o crescimento pessoal e o bem-estar profundo e verdadeiro. 2. Não permitas que a ansiedade te domine. Sêneca, renomado filósofo estoico, nos lembra que, mesmo quando não há nada de errado, nem a certeza de que dará errado no futuro, a maioria dos mortais existe sob uma febre de ansiedade. Deixar que a ansiedade te domine é encarar uma tempestade que todos nós enfrentamos, aquela que não se forma nos céus, mas dentro de nós. A ansiedade é como uma sombra que nos acompanha, sussurrando sobre o que poderia dar errado, o que poderia acontecer se desse errado, e nos envolvendo como uma corrente invisível que nos aprisiona com inúmeras possibilidades imaginárias. Contudo, aqui está uma verdade estoica. Não somos atores em um palco, e a ansiedade não deve ser a diretora de cena, ditando nossos passos nos bastidores. Marco Aurélio, um homem que comandou o maior império do mundo na sua época, compreendeu isso. Em suas meditações escreveu, hoje escapei da ansiedade, ou melhor, a descartei porque ela estava dentro de mim. Essa é uma realização poderosa. A tempestade não inunda lá fora, não fecha estradas, mas está dentro de nós, inundando nossa mente e fechando todas as nossas possibilidades. Agora, como nos libertamos dessa corrente invisível, o primeiro passo fundamental para lidar com a ansiedade é assumir o controle dos nossos próprios sentimentos. É importante reconhecer que a ansiedade é uma consequência dos nossos pensamentos, julgamentos e percepções, não sendo diretamente causada pelo ambiente ao nosso redor. É algo que distorce nossa visão, amplificando problemas e situações pequenas e algumas vezes insignificantes em problemas monumentais. A chave está em enxergar com clareza, controlar nossos julgamentos e ver cada situação como realmente é. Neste ponto, a prática da atenção plena ganha importância. Reserve um momento profundo e faça a pergunta direta. Esta preocupação que sentimos é resultado do que está ocorrendo agora ou vem do medo que tenho do que aconteça? Com frequência, descobriremos que se trata mais do segundo cenário. Excesso de ansiedade não nos ajuda, pelo contrário, nos imobiliza. É como uma cadeira de balanço. Você fica o tempo todo em movimento, mas não sai do lugar. De fato existe movimento, mas não há avanço real. Na sabedoria estoica, compreendemos que é fundamental transcender essa ilusão e buscar um equilíbrio sereno diante das incertezas. Portanto, nesse novo ano, não apenas deseje, mas se comprometa a se libertar das correntes que nos prendem à ansiedade. A diferença entre desejar e se comprometer é a ação. Se comprometer é agir, projetar e cumprir um objetivo. Foque em ter uma mente clara e um coração firme, como nos lembra Marco Aurélio. Temos controle sobre nossa mente, não sobre os eventos externos. Quando compreendemos isso, encontramos uma força interior inestimável. Mantenhamos sempre em mente, a única tormenta que devemos enfrentar é aquela que reside dentro de nós. Aceitar essa verdade e dedicar esforços para lidar com ela é o caminho para alcançar uma maior tranquilidade e uma vida mais serena. 3. Comece com pequenos passos George Washington, cuja determinação moldou uma nação, valorizava a sabedoria contida na expressão. Assim como se planta uma semente para colher uma árvore, investir sabiamente em pequenas coisas leva a grandes retornos. Embora simples, essa frase carrega verdades profundas. A primeira delas é que o grandioso é construído a partir de coisas pequenas, por vezes minúsculas, como uma semente. Na vida, feitos grandiosos resultam da soma de pequenas ações em nosso dia a dia. De maneira similar, Sêneca, um destacado filósofo que difundiu o estoicismo na Roma Antiga, estava correto ao afirmar que o bem-estar é alcançado por meio de pequenos passos, e isso não é algo insignificante. Ele compreendia que a transformação não acontece de uma vez, mas sim por meio de avanços pequenos e intencionais. Considere isso como o ato de semear sementes. Cada pequena semente carrega o potencial de se transformar em algo magnífico. Ao aplicarmos esse princípio às nossas metas e hábitos, pense em um exemplo prático, como a meta de ler mais. Em vez de estabelecer uma meta avassaladora e difícil de alcançar, se comprometa com um progresso pequeno, mas constante, como ler uma página por dia. Pode parecer pequeno, mas somado os pequenos passos podem te levar muito longe, como nos confirma Epicteto. Nada de grande se cria de repente. Mantenha em mente que uma jornada longa começa com um único passo, e um hábito se forma por meio de uma ação consistente. James Clear, em sua obra Atomic Habits, explora de maneira magistral essa ideia. A essência dos hábitos atômicos não está apenas em seu potencial explosivo, mas em sua natureza fundamental. Assim como um átomo, a unidade mais pequena contém um poder imenso. De maneira similar, nossos hábitos menores são os alicerces para uma mudança profunda e duradoura. Quando desprezamos o poder de pequenas tarefas diárias, corremos o risco de cair na armadilha do de repente. De repente, vou ser um leitor voraz e assíduo, mas vou começar amanhã. De repente, vou entrar em forma e ter o corpo fit dos meus sonhos, mas nessa refeição vou pedir um lanche. De repente, vou ter dinheiro para investir. Mas nesse mês, vou passar tudo no cartão, e mês que vem, eu me viro. Promessas grandiosas e inatingíveis ganham força quando acreditamos que grandes resultados são feitos. De repente. Em vez disso, se concentre no que está imediatamente à sua frente, no alcançável e tangível, em começar a ler uma página por dia, em fazer uma escolha mais saudável para o almoço, em controlar seus gastos nesse pagamento. Ao combinar essas pequenas vitórias diárias, você notará como elas se transformam e se convertem em mudanças significativas ao longo do tempo. Portanto, ao entrarmos no ano de 2024, abracemos e reconheçamos o poder de começar pequeno. Lembre-se sempre das sábias palavras de Zenão de Sítio. Nenhum ato de bondade, por menor que seja, é desperdiçado. Portanto, quando enfrentar qualquer objetivo ou mudança que deseje implementar, recorde a valiosa lição da filosofia estoica. O poder da consistência em ações pequenas é a chave para alcançar conquistas significativas e duradouras a longo prazo em sua vida. 4. Liberte recursos importantes. Quanto tempo da nossa vida perdemos em atividades sem qualquer sentido? Frequentemente afirmamos ter pouco tempo, mas, se conferirmos em nosso celular o tempo de uso dos aplicativos, como verificar o tempo gasto na aba Atividade do Instagram, vamos descobrir a verdadeira situação. Não é tanto sobre conseguir mais tempo, mas sim utilizar sabiamente o que já temos. O estoicismo nos ensina a estabelecermos prioridades com nosso tempo, nos concentrando apenas no essencial. Epicteto, um sábio filósofo conhecido por seu pragmatismo, disse, se desejas melhorar, deves estar disposto a parecer desorientado ou estúpido em algumas coisas. Só é possível progredir de verdade quando você tem consciência de seus defeitos ou do que possa lhe faltar. A maioria das pessoas nem mesmo sabe que não administra bem o seu tempo, por isso também não buscam sabedoria para aprender. No fim das contas, só é possível buscar sabedoria se você percebe que há algo faltando. Em outras palavras, se você não percebe suas falhas, não se dedica ao autoconhecimento ou não analisa seriamente seus valores, você está de fato inconsciente de tudo isso e pouco ou nenhum progresso será possível. Usar seu tempo de forma consciente está relacionado a fazer uma escolha consciente de não cair na confusão do não essencial, seja navegando sem propósito nas notícias, consumir excessivamente informação ou ficar se distraindo digitalmente em site de compras, por exemplo. A estratégia para lidar com essas situações envolve dupla consciência e ação. Primeiramente, você precisa desenvolver a consciência sobre o destino do nosso tempo, ou seja, o que você faz com as 24 horas do seu dia. Manter um registro das atividades por um dia ou até uma semana pode ser chato de fazer, mas é a única coisa que te oferece precisão sobre o que você faz e quanto tempo dedica a cada atividade. Essa conscientização é o primeiro passo para a mudança. Posteriormente, entra em cena a ação decisiva. Comece reduzindo o tempo dedicado a essas distrações. Estabeleça limites para o uso de aplicativos, defina momentos específicos para se informar e evite navegar sem rumo na internet. Não se trata de desconectar do mundo, mas de escolher não se afundar cegamente nele. Ao recuperar seu tempo, descobrirá que tem mais espaço para o que realmente importa. Perseguir metas, cultivar relacionamentos significativos e promover seu crescimento pessoal. Esse hábito não se limita apenas à gestão do tempo, mas cabe na gestão de nossa própria vida. Sua essência está em garantir que as preciosas horas do dia sejam investidas em atividades que enriqueçam e fortaleçam nossa existência, em vez de nos deixar completamente esgotados. 5. Se dê permissão de parar. Há uma história real de domínio próprio sobre o Dwight Eisenhower, herói da Segunda Guerra Mundial e presidente dos Estados Unidos, uma figura cujas escolhas mudaram o rumo da história humana, encarou um inimigo formidável, seu vício em fumar quatro maços de cigarro por dia. As palavras incisivas de seu médico serviram como uma convocação urgente, renunciar ao tabagismo ou enfrentar consequências desastrosas. Em resposta, Eisenhower emitiu a ordem de cessar, abandonando abruptamente um hábito arraigado de 40 anos. Isso exemplifica um princípio profundo. Nenhum homem é verdadeiramente livre a menos que detenha o domínio sobre si mesmo, conforme as palavras de Epicteto. Essa história não trata apenas de vencer um hábito de fumar. Trata-se de conquistar qualquer vício que o tenha escravizado. Todos nós temos nossas batalhas, seja com hábitos não saudáveis, procrastinação ou pensamentos negativos, inseguranças, sentimento de não merecermos viver uma vida melhor. A mudança completa está no imperativo afirmativo, em se dar a ordem de parar, quando você afirma o controle sobre seus impulsos em vez de permitir que eles o controlem. Sêneca, outro sábio estoico, observou que todos somos escravos de algo, mas a beleza do estoicismo está em reconhecer que temos as chaves mentais e psicológicas de nossas próprias correntes. Como aplicar isso à sua vida? Identifique essa única coisa. Talvez seja aquela xícara extra de café, a rolagem interminável nas redes sociais, procrastinar enquanto você tem um trabalho para entregar, fumar mais um cigarro com os amigos no trabalho, beber demais nas festas ou qualquer hábito que seja mais um obstáculo do que uma ajuda. Reconheça seu impacto em sua vida e tome uma decisão firme e enérgica de parar. Não se trata de uma mudança gradual, é uma ação definitiva e deliberada. Algo que você quer fazer. Não imprima o passado nas suas ações do presente. Ao se dar a ordem de parar, você não está apenas quebrando um hábito, está reivindicando sua liberdade. E ao entrar em 2024, leve consigo essa mensagem. Você é o comandante de seu destino e a primeira ordem a dominar a si mesmo. 6. Faça algo que te desafie. Como com uma vida tão facilitada pela tecnologia, podemos nos desafiar? Acredite, não é só o fato de vivermos cercados pela tecnologia que acabamos nos acomodando. Os estoicos, há mais de 2 mil anos, sem todas as facilidades que temos hoje, também sofriam com isso. Ao iniciar cada ano novo, Sêneca não se limitava apenas em estabelecer resoluções, mas praticava o sofrimento voluntário, exercício que os estoicos consideravam fundamental para desenvolver resistência mental, para lidar com as adversidades. Ele fazia uma afirmação poderosa ao mergulhar nas gélidas águas do rio Tibre. Não o fazia para nadar, era uma demonstração de controle sobre si mesmo. Ele proclamava com firmeza, eu estou no comando, e mesmo a água sendo fria, Sêneca acendia na mente uma chama de afirmação pessoal e resistência. Serve como um lembrete vívido de que, às vezes, realizar algo desafiante pode ser o ato mais empoderador e revelador que podemos fazer por nós mesmos. Agora, como podemos incorporar essa valiosa lição estoica em nossas vidas? Tudo começa ao sair da zona de conforto. Escolha algo que o desafie, algo que o faça sentir um pouco desconfortável. Pode ser tomar café sem açúcar, por exemplo, manter um mês de exercício sem faltar nos treinos, acordar uma hora mais cedo para meditar e estudar, enfrentar um banho gelado ou até mesmo quebrar o padrão e aprender uma nova habilidade. A atividade em si é um meio. O propósito da ação é expandir seus próprios limites pessoais. Nos momentos de desconforto, vivenciamos um notável crescimento pessoal. É nesses momentos que descobrimos verdadeiramente do que somos capazes. A essência dessa prática não reside apenas na dificuldade em si, mas na reafirmação de nossa vontade sobre nossos próprios instintos. É um testemunho de nossa força interior, uma demonstração clara de que somos muito mais do que nossos medos e indecisões. Não há ganho sem dor, e esse é um conceito fundamental no estoicismo, como nos lembra o filósofo Epicteto. Dificuldades mostram o caráter de uma pessoa. Em 2024, se coloque à prova, segundo os estoicos é nos momentos difíceis que conhecemos nossa verdadeira natureza e força interior. 7. Não atrase seu progresso. Às vezes estamos tão acostumados com nossas vidas que mesmo querendo progredir de verdade sentimos medo de mudar e situações que eram temporárias se torna realidade permanente. basta pensarmos em algum móvel ou objeto em casa que quebrou e em vez de consertar, acabamos convivendo com uma adaptação improvisada por anos, uma gambiarra. A mensagem aqui é não tenha medo da mudança. Encare a transformação como se estivesse se aventurando no incrível mundo do surf. Se você resistir, será levado pelas ondas da vida, mas, se você se adaptar, fluirá com facilidade. Marco Aurélio, em suas reflexões profundas, pensou sobre como a vida está sempre mudando. Entender que a vida é um constante fluxo de transformações é importante. Ao temer as mudanças, perdemos as inúmeras oportunidades que elas podem trazer. Não se trata apenas de não temer a mudança, mas de também mudar suas perspectivas, para recebê-la de uma nova forma, a encarando como parte natural do progresso. É uma janela aberta para crescimento, aprendizado e exploração de novas experiências. Neste ano, se desafia a sair da zona de conforto, seja em pequenos passos, decidindo aprender algo novo, ou em grandes passos, como uma mudança na carreira ou mesmo uma reavaliação da sua perspectiva. São exatamente nos momentos de incerteza e novidade que frequentemente encontramos o maior crescimento pessoal e a mais profunda satisfação. Além disso, cultive uma mentalidade de adaptabilidade, como uma árvore que se inclina com o vento, mas permanece firme. Aprenda a ser flexível diante das mudanças. Adaptabilidade não significa ser passivo, mas sim encontrar ativamente formas de prosperar e crescer em novos contextos e circunstâncias. 8. Ima Atraíma Estabelecer conexões com pessoas que contribuam para o seu crescimento é fundamental. A influência daqueles que nos cercam vai além do que costumamos perceber. Embora essa ideia não seja inovadora, os estoicos como Sêneca a compreenderam profundamente. Em seus escritos, ele enfatizou o valor de se cercar de indivíduos que promovam o desenvolvimento e a sabedoria. Em suas palavras, associe-se àqueles que o tornarão uma pessoa melhor. Esse conceito não se limita apenas no campo das amizades, mas em todas as pessoas que nos influenciam e que moldaram seu caráter e sua vida. As pessoas com as quais compartilhamos a maior parte do nosso tempo geralmente refletem as qualidades que admiramos e desejamos para nós mesmos. Por isso, temos que pensar e avaliar com quem convivemos e somos influenciados. A busca não é encontrar pessoas perfeitas, mas identificar aquelas que nos desafiem, promovam o crescimento e estejam alinhadas com nossos valores. A ideia não é se associar apenas com pessoas que te elogiem, principalmente se esses elogios forem vazios, mas sim, com pessoas que te influenciam a ser melhor, construir nosso próprio círculo estoico, praticarmos atividades que alimentem nossa mente e espírito e também nos tornarmos uma pessoa que outras pessoas queiram se associar. Como Sêneca sabiamente disse, aprendemos enquanto ensinamos. Quando nos cercamos de pessoas que nos impulsionam a alcançar nosso melhor eu, não apenas nos mantemos à altura das circunstâncias, mas superamos as expectativas. Que o ano de 2024 seja uma fase em que cuidamos cuidadosamente de nosso jardim de influências, garantindo que cada indivíduo que o compõe contribua de maneira significativa para nossa jornada pessoal de crescimento e autorrealização. 9. Saiba dizer não. Aprender a recusar, seja o que for, se tornou uma habilidade fundamental para manter o foco e alcançar clareza mental. Marco Aurélio, líder confrontado com as complexidades de governar um império, compreendeu a importância do discernimento. Sabiamente, apontou que muitas de nossas ações não são essenciais. Ao rejeitar o supérfluo, não apenas liberamos tempo valioso, mas também ampliamos nossa capacidade de nos concentrarmos no que realmente importa, criando um espaço significativo ao desembarassar o caos que envolve nossas vidas cotidianas. Para incorporar esse princípio em nossa existência, é crucial avaliar cuidadosamente nossos compromissos. Eles estão alinhados com nossos valores e metas pessoais? Se ocupar não é produzir, você pode ficar o dia todo na correria, e mesmo assim, no final do dia, não ter chegado a lugar nenhum. E com as milhares de distrações que temos hoje, isso se tornou bem fácil e possível de acontecer. Praticar a arte de dizer não a essas distrações não implica em ser distante ou pouco colaborativo, mas em estabelecer limites que nos permitam direcionar nossa energia para atividades verdadeiramente significativas. Toda vez que gastamos nosso tempo e energia sem propósito, deixamos de viver o que realmente importa. Transformar essa dinâmica implica conceder um valor profundo e consciente a cada escolha. Nesse próximo ano, garanta que suas escolhas sejam conscientes, que suas atividades nutram sua vida em todos os aspectos e não que apenas você gaste seu tempo. Essa forma seletiva de escolher suas ações é um compromisso profundo com a excelência e a autenticidade. É tomar a decisão consciente de investir nosso tempo e esforço no que molda nossa essência. Desafia nosso crescimento e nos ajuda a forjar a vida que verdadeiramente desejamos viver. Ao comprometermos-nos dessa maneira, não dizemos sim apenas a atividades específicas, mas afirmamos nosso compromisso com o que realmente importa em nossas vidas. Defina o que será essencial para a sua vida e em 2024, saiba dizer não para o que não esteja definido. 10. Retome o ritmo Marco Aurélio ficou conhecido como o último dos cinco bons imperadores por seu governo e capacidade de se levantar e recomeçar. Ele possuía uma mentalidade notável sobre a inevitabilidade de enfrentar obstáculos e cometer erros ao longo de nossas vidas. Suas reflexões enfocaram não apenas a importância de nos erguermos após uma queda, mas também em reconhecer a beleza intrínseca de nossa humanidade que nos capacita a conseguir esse feito. Todo o processo é difícil porque é o que acontece no meio, a transformação de quem somos para quem desejamos ser e na prática erramos, paramos e caímos inevitavelmente. Por isso, Marco Aurélio adotou o estoicismo e o praticou para desenvolver uma mentalidade de resistência e paciência. Nem sempre a dieta será seguida à risca ou não perderemos a paciência em momentos de irritação máxima, mas, ao cometermos equívocos em nossas escolhas diárias, seja deslizes na dieta, ausências nos treinos ou fraquejar na hora de tomar decisões, é fundamental nessa hora respondermos com paciência a nós mesmos. A educação necessita de correção. A correção por palmatória não funciona para mudar sua consciência, só funciona temporariamente por medo. Ou seja, se acontecer qualquer deslize desses e você se afundar na autocrítica, se xingar, se humilhar ou se diminuir da próxima vez, pode até ser que você consiga seguir, mas não porque aprendeu, mas sim por medo. Quando você se diminui por um erro, a grande chance é que você pare de tentar progredir. Reconheça o erro e erga a cabeça, se coloque no caminho correto novamente, como Marco Aurélio nos lembra. Recupere os seus sentidos, ligue-se de volta e mais uma vez, acorde. Abraçar esse último hábito é onde reside a verdadeira transformação. trata-se de enraizar o hábito da autocompaixão e persistência a cada retorno ao caminho certo. Nesta jornada, celebrar nossa capacidade de nos recuperarmos e retomarmos nosso ritmo, independentemente de quantas vezes o tenhamos perdido, é crucial. O estoicismo é uma filosofia prática e que em 2024 esses hábitos façam parte da sua vida e você consiga viver o melhor ano de todos. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Agora, para conhecer um pouco mais sobre essa filosofia incrível, confira nossa playlist completa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.